O sucesso do Pará para todo o Brasil É o cibertecno que chegou e invadiu É loucura, agitação, ilegal, pode crer Com o Brasil Total é sucesso pra você A regia da casa é fazendo onda no Brasil Junto com o Brasil Total E se você já assistiu o programa Batidão Agora vai mostrar a cultura e o sucesso do estado do Pará É o Brasil Total e o Batidão pra você No programa do Fantástico a Rede Globo manda ver O sucesso do Pará para todo o Brasil Junto com o DJ Irã e Musista vai te cantar O Brasil inteiro ouve o consagrado DJ Irã Musista! O sucesso do Pará para todo o Brasil É o cibertecno que chegou e invadiu É loucura, agitação, ilegal, pode crer Com o Brasil Total é sucesso pra você A regia da casa é fazendo onda no Brasil Junto com o Brasil Total E se você já assistiu o programa Batidão Agora vai mostrar a cultura e o sucesso do estado do Pará É o Brasil Total e o Batidão pra você No programa do Fantástico a Rede Globo manda ver O sucesso do Pará para todo o Brasil Junto com o DJ Irã e Musista vai te cantar É o Brasil Total e o Batidão pra você No programa do Fantástico a Rede Globo O Brasil Total e o Batidão pra você